Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu e Rebeca estamos ótimas, graças ao nosso bom Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Isso mesmo, como Rebeca frisou. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né Rebeca? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser respondendo as perguntas de vocês. Vamos lá, eu pensei até que tivesse mais perguntas, né? Mas surgiram poucas, apenas três. A minha amiga Aline Santos, um abraço pra você, Aline Santos. Perguntou, qual o seu maior medo? Aline, meu maior medo é perder as pessoas que amam. O meu pior medo é perder a minha mamãe. A Gilvânia Nunes perguntou, você tem irmãos ou é filha única? Não. Rebeca já respondeu por mim, Gil. O nosso amigo Dom Alcides, o cantor, né, o cantor Dom Alcides, ele perguntou, quantos anos tem a pequena? Sete. Pronto. Eu já respondeu. Bom, é isso aí, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida em relação a algum vídeo que eu postar, sobre mim, sobre Rebeca, qualquer curiosidade que vocês tiverem, não se acanhem. Podem deixar na comunidade que eu respondo, tá? Eu faço um vídeo e respondo com muito carinho. Pode pedir eu fazendo carinho, tá? Nós amamos todos vocês. Agora vamos finalizar o vídeo. Se você gostou das nossas respostas, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos sempre que eu postar. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.